A suspeita de que um casal morreu intoxicado por monóxido de carbono numa pousada reacende a discussão sobre os cuidados que devem ser tomados com o uso de lareiras e chuveiros a gás. A despedida do casal Walter Reis Cleto Jr., de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49 anos, foi marcada pela tristeza das famílias. A gente ainda não assimilou bem, mas infelizmente foi da pior maneira possível. Marido e mulher foram encontrados mortos dentro de um chalé durante uma viagem para Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Segundo o boletim de ocorrência, o casal foi visto pela última vez com vida ao buscar lenha. A principal suspeita da causa da morte é intoxicação por monóxido de carbono. Um gás que não tem cor, não tem cheiro, é extremamente tóxico e é liberado com a queima da madeira, por exemplo. Às vezes há restrição da chaminé de às vezes estar bloqueada. E o que acontece? Todo o resultado da queima, ele consome o oxigênio que está aqui no entorno. E ele também produz alguns gases, entre eles o monóxido de carbono. Com isso, começa essa transferência para a nossa corrente sanguínea e leva a danos cerebrais e morte. A família do casal também acredita na possibilidade da intoxicação ter sido causada pelo chuveiro, que era gás. Segundo o bombeiro Major Palumbo, o aquecedor de água também pode causar a intoxicação por monóxido de carbono. Ele tem uma chaminé, que é um difusor, que joga para fora do apartamento todo o resultado da queima, que é o monóxido de carbono. E muitas vezes há falhas nessa chaminé e ali as pessoas se intoxicam dentro do banheiro. O Roger é síndico em 15 condomínios e nesta época já sabe que aquecedor de água é sinônimo de preocupação. Por isso, colocou um anúncio no elevador convocando todos os moradores para a revisão dos aparelhos. Algumas unidades, desde que compraram os aquecedores, nunca fizeram uma revisão preventiva. E ela tem que ser no mínimo anual. Na internet, é comum a publicação de vídeos com gente que quer ajudar, mas dá dicas perigosas, como improvisar aquecedores com álcool. Alguns colocam até a churrasqueira na sala. Um grande risco. E se você tiver algum sintoma ao se expor a uma situação destas, tem que agir rápido. A dor de cabeça repentina, começo a ter visão duplicada, dor na barriga, vontade de vomitar, saia do ambiente. Outra dica para evitar acidentes é sempre manter um mínimo de ventilação natural. Seja um lugar frio, de montanha, seja em praia, que é a litorânea, esteja em boas condições. Se por acaso for ar-condicionado, que o ar-condicionado tenha sua manutenção em dia. Se for aquecedor, digo mesmo.